Fala Tubarãozeixos! Tuquinha Quatozóio na área, intelectual. Rapaziada, o bagulho tava louco pra dirigir, mano. Aí tava com uma dor de cabeça, mano, ruim da vista. Só que eu falei, mano, não pode ser vista, meu olho deve estar cansado e não dormir, quase não durmo mesmo. Só durmo tarde, acordo cedo. Aí fiquei, 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 mano, na dor de cabeça da preola, velho. Fiz exame de vista, aí. Aí eu tenho que usar pra dirigir. Tenho que usar pra dirigir essa bagaça. Não tô muito bom não, mas é melhor do que ficar assistindo dor, né? Dor de cabeça ninguém merece. Um cara de boy bobo agora. Boy bobo pra uma dor de pendrive. Rapaziada, se liga nesse bicudinho que tá na minha frente aqui, ó. Elite da Verdura. Martins. Abençoado seja. Ô, eu tô com esse caminhão direto, rapaziada. Pensando em bicudinho bonito, mano. Toda vez ele passa filmando, só que eu não sei se ele marca no Instagram, se o rapaz que anda do Carona faz vídeo, porque ele nunca mencionou. Ou não me conhece, mano. Mas dá hora, bicudinho. Bicudinho é louco, mano. Faz uma cota já que eu tomo esse caminhão. Mano, não precisa alinhar meu volante, ó. Como é que tá, rapaziada. Só que eu mexo num caminhão, entortou, foi tudo. Tem que sacar ele e endireitar. Mas eu vou deixar pra endireitar. Quando tá carregado que eu ergo um pouquinho as peças, ele alinha. Mas andando assim, ele fica meio tortinho, ó. A mercedora não tem o lado da esquerda aqui, tá? Ó. Quem tem pressão é ela, tá? Ó. Toma. Que 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 Eu vou fazer ao mesmo. Quando carrega... Deixa eu ver esse vídeo aqui, pá do vento, mano. Quando carrega, ele dá uma melhorada boa, mano. Ó o bicudinho, é o bicudinho bonitinho, mano. Tá. É, é o merdureiro, tá? Quando carrega, ele fica retinho. Mas eu ia endireitar ele já, mano. Mas eu vou baixar a coluna. Aí o dia que eu for baixar, eu já faço uma coisa só. Vai lá, loucão. Olha eu aqui, ó. Tá no celular. Você tá doido, motorista. Tá pra lá, louco. Tá panguando no celular. Eu troquei também os amortocedores de gabine desse caminhão, rapaziada. Que tava, lembra que passava no buraco, que tava, ó, batia seco? Falei pra vocês. Quem tá vendo uns vídeos de uma cota aí já tá ligado. Tá batendo seco, mano. Eu troquei os amortocedores de gabine. Troquei esses dois aqui da frente também. Na verdade, todos os amortocedores de gabine foram trocados. É, os quatro que vêm aqui atrás da gabine e os dois dianteiros aqui. Seis amortocedores. Ficou bom o caminhão, hein, mano? Cê é louco. Macio pra andar, não faz barulho da suspensão. Fica batendo seco. Tô passando buraco que não bate seco. Ficou bom, hein? Turma fala pra caramba de mula. Que mula é isso, que a mula é aquilo. A minha é... É... Mola rebatida sem os... Eu buzinei pra carreira do outro lado ali. Eu doidinho choquei pra ele, ó. Minha é... Mola rebatida sem os calços. Tô andando zero de ar na bolsa lá. Suspensão. E, mano, vai embora. Deixa eu pegar um buraco aqui pra vocês verem. Não é bicho de sete cabeças, não. Turma fala que mula original pula aqui. Isso acontece logo em comparação com essa caninha. Com outro caminhão, dá uma puladinha mesmo. Mas a minha, caramba, é tudo... Rebatido, mola. Olha aí, ó. Ó, emenda de ponte. Cadê a dificuldade? Pula, tchacoaia, que faz e acontece. Já com o suspensor todo erguido, ó. Todos, cavalo e carreta. E quando ele tá abaixo, fica melhor ainda. A turma reclama pra caramba. Fala que mula pula, que mula faz isso, que mula aquilo. Pula sim, mas não é... Quem vê os comentários já se assusta, não dá nada a ver. Por isso, quando acontece alguma coisa ou eu quero fazer algum bagulho, mano, eu prefiro ir lá e fazer. E se for ruim? Se eu me lascar, eu vou ter certeza que o bagulho é ruim, tá ligado? Agora, quando os outros falam assim, eu sou teimoso, mano. Muitas coisas que os outros falam, às vezes, mano, é... Fala de uma forma exagerada. Aí passa a notícia pra um, pra outro, que nunca teve, o que fez, tal coisa que você queria fazer. Vira uma bola de neve. Nossa, caminhão louco. Quando você vai ver, não é nada a ver com o que a turma fala, mano. Pode ser... Olha que bonito. Isso é lixão. Pode ser um pouquinho, mas o pessoal exagera demais, mano. O pessoal é... Nossa. Tudo é exagero, mano. Os caras falam, eu quero fazer um bagulho. Ah, isso não dá certo. Isso aí é ruim, mano. Isso aí é isso, isso aí é aquilo. Pega e faz, mano. Se tiver o seu alcance, faz. Ou quiser comprar alguma coisa, o cara fala, mano, vai ficar feio, não vai ficar bom. Esse caminhão aqui mesmo, se fosse pelas ideias dos outros, eu não tinha nem pintado os paralamas, as partes cinza de branco. Uma par de gente. Mano, deixa o caminhão original, mano. Ele cinza é mais da hora, viado. Se pintar de branco, vai parecer uma ambulância, não sei o que. Mano, os caras falaram, eu falei, cara, mano, eu queria tanto pintar, mano. O cara tem que meter o louco, pintei. O caminhão ficou muito mais da hora, rapaziada. Com o preço do caminhão é até mais novo. Tem que pintar pra ele. Tem um pôr, vamos aqui na esquerda ali. Saiu no acostamento da esquerda, ele tá com a tocha. Olha. Eu tô a 105 por hora. Olha o palco do chão, velho. Saiu até pra direita aqui, pra passar. Olha. Ó, pô. Ah, meu credo. Hehehe. Carretou na zero, ó. Zero, zero, zero. É com plástico. Tá ligado, rapaziada? Os caras falam demais, mano. Qualquer coisa que você tiver dúvida, pega e faz, mano. Não é radar não, Zé? Pode acelerar. Agora mete o pezão no freio, ó. Os caras vê essas câmeras aqui, acho que é radar, olha lá. Veio com a tocha, meteu o pé no freio. Isso aqui é câmera, gente. Não é radar não. Pega e faz, mano. Porque os outros, às vezes, falam as coisas sem ter a experiência. Faz só pelo que os outros falam e não tem nada a ver. Tá? Mete o louco mesmo. Dá vontade de fazer as coisas? Faz. É bom que você quer que você for ruim, você quebrou a cara. Ou se ficar feio, é mais fácil de saber. Eu, pelo menos, sou assim. Prefiro quebrar a cara do que ir pelas ideias dos outros. Bem melhor. Tudo, eu acho, né, mano? Você vai pelas ideias dos outros, é igual fofoca. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Quando você vai ver, tem que primeiro saber a procedência das coisas. Eu gosto de meter o louco, gosto de fazer os bagulhos e ver o que vai dar. A grade mesmo da frente aí, rapaziada. Igual pra vocês comentarem naquele vídeo lá, tem uma cota já. Eu vou pintar de branco, mano. Comprei os defetores laterais já. Tô pra colocar também. Aí eu vou ter que pintar o defetor, já vou pintar a grade de branco também. Já vou aproveitar. Acho que vai ficar bom. Só vou deixar o chapéuzinho preto. O chapéuzinho eu acho que não orna. Porque meu chapéuzinho é do antigo, tá ligado? Tem o chapéuzinho do novo, ele é mais bonito. O modo de... ele já é fixo esses bagulhinhos dentro. Aí não fica a parte do parafuso pra fora. Esse meu, quando você pinta de branco, fica um ressalto. Fica feio pra caramba. Aí eu vou deixar ele preto mesmo, só que a grade, o defetor, as coisas tudo pintadinhas de branco. Vai ficar da hora a gabina. Fica a gabinona grande, mano. Fica bonito. Ó, ó ele aí, rapaziada. Ó o bicudinho aí, ó. Chama, papai. Chama. Vai direto, então. Você tá doido, hein? Vai lá, lá, lá. Ó o jogo de luz. Da hora. Calma. Vambora. Vambora fazer o carregamento da paçoca. Bora esperar mais um pouquinho, que a fila tá pequena. Ai, como eu sou. Você tá doido, mano. Eu quero viajar. Eu quero viajar, cara. Ai, meu Deus do céu. Os caras falam que caçamba é só carregar e descarregar aí, ó. Se fosse assim, tava bom. Sempre tem que esperar um pouquinho. Ufa. Liberdade cantor, hein, rapaziada. Depois do toquinho ali, agora o azulzinho lá é nóis. Chama. Graças a Deus. Mais uma horinha aqui, tomando toco. Vambora, papai. Agora tem que cortar de ré ali. Onde tá aquele caminhão, cara? Pô, ele é uma da manã, por favor. Alguém aí vai mandar pra mim? Ai, eu peguei um sub, mano Você tá doido, hein São Paulo aqui o tempo é meio atrapalhado Ontem uma chuva danada Acho que veio só pra sujar os caminhões Hoje um solzão, já fez até poeira Você tá doido Vamos, peinador Vamos embora, pelo amor de Deus, cara Eu quero viajar Pelo menos tá tirando a areia moiada ali, rapaziada Tá limpando pra nós Menos mal, né Tamanho desse monte Só que não adianta nada, rapaziada Esse monte aqui não pode mexer Porque se começar a tirar muita areia dele, ele abre Tirar a areia ali, a areia cai tudo pra baixo Parece que é bastante areia, né Que não vai acabar, né Tirar um pouquinho mais que isso daí, ó Ele já não pode mexer nesse monte Senão ele desce e espalha tudo aqui, ó O que deve ter de água pra ver essas areias aí Vai desabar é facinho Pode ir, meu jovem É garjado Vamos lá baixar o nosso suspensor Aqui eu vou deixar puxado Esse botãozinho que eu coloquei aqui é do boiola E daí eu saio do porto aqui com o boiola erguido, entendeu, rapaziada Aí a hora que eu pegar a pista, eu abaixo ele no botão ali Tem um chicletinho aí ou não? Tem? Vou pegar ele daqui a pouco Bom, firme Eu quero chiclete, rapaz Aí é, já vai amassado Pô, me dá um 4 aí 4 tá querendo 2, mais 2? É 5 menos 1 Já dou, já pago isso aí Toma o Babalu pra adoçar a vida Amulana, amulana Carregadinho Só jogar o cobertor e sair correndo, hein Quer uns chicletinhos aí? Peguei uns chicletinhos E é nóis, rapaziada Mais um videozão Como sempre Não deixe de acompanhar Vou tá postando vídeo com... Ai, chega até suar o Ray-Ban aqui, ó Parabriza Vou tá postando uns videozão com mais frequência Deixa o like Se não for inscrito, se inscreve E é nóis E não esquece, é lá no Instagram, mano Antes de sair aqui, de sair tudo lá Fechou? Só marcha Tamo junto E é nóis